Essa vai para o Deneymar E vai também para o Carvalho, tá? Vamos fazer mais um todos os tempos No meio da conversa De um caso terminando Um fala e o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre E o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas e põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala O coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha som De longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banho Se banha esse perfume Liga pro amigo Enquanto o teu corpo Enquanto o teu corpo Que jura nunca mais Vai perder esse amor E a mulher se abraça A mãe diz obrigada E põe aquela roupa Do amor Do amor que estava ausente E olha não tem jeito E dúvida agora Da força da paixão Que fizemos Amor que estava ausente Perto um do outro A vida de seremo em ti O amor que estava Certo um do outro De dúvida agora A força da paixão Os corações e o história A força da paixão Os corações e o história